Um grande abraço a você torcedor ligado na tela do canal banheirista Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui Diretamente dos estudos no Produções Estou aqui com ele, José Grilson Loh E vamos agora ir para o intervalo comercial Não sai daí que hoje tem jogão Tá, agora o comercial né Então galera, quem quiser ir para os Estados Unidos com o nós Eu e o É só entrar no primeiro link na descrição Que tem a Soccer Camp Entra lá que você vai entender tudo A gente já foi em julho, foi muito chave A gente vai agora em janeiro Se você quiser ir com o nós para o intercâmbio de futebol Corre inglês, bem chavoso A gente vai para os parques Entra no primeiro link Que tem lá o roteiro, o pacote tudo certinho Beleza? Dá uma força aí, é nóis Então é com você, Bahia Bueno Então você já deixa o seu like aí Que agora você vai curtir o futebol de qualidade Futebol, pique banheirice E é isso, Champions League é moda Interclasses é foda Tamo junto, Maceiro Portanto, temos agora imagens da foto Essa foi a foto das equipes participantes Para colocar no albinho, né? Dos colégios Temos imagens agora da partida Fatiú, olha a chance Fila bomba Defesa do goleiro Olha a chance Vitor Lô, vem na marcação Derrubou Derrubou não, Vitor Lô Não Muito agressivo Olha só o tamanho do menino Que você derrubou, Vitor Lô Que grande queda Impactosamente impactoso Já temos aí o número 2 Veio a marcação Puxou o elefante por ali O Vitor Lô recebeu Chutou na trave Partiu Olha o elefante Fez o passe por ali Vitor Lô roubou Mas chutou é gol É gol Confia comigo no regrês Chutou a bomba No canto direito do goleiro E saiu Bem, bem mal, hein? Já temos bola rolando novamente E eu estou impressionado Com aquele lance, hein, José Crildes? É, realmente Vemos ali a quadra Está danificada agora, né? O elefante fez uma catreira no chão E acaba o jogo por aqui E na mesma hora que acaba O jogo já volta Já temos bola rolando Chutou Uma bomba Uma bomba Do elefante Segura essa aí, meu querido Essa aí é pé de chumbo Partiu Olha o goleirão Fez o passe por ali Foi roubado a bola Olha a chance É o gol Olha o gol Tira o goleiro novamente O elefante está caído no chão Meu Deus Não Levanta o menino daí Senão vai furar o chão Partiu Olha o Ingo Fez o passe por ali O goleiro chutou É gol É gol É gol Confira comigo do replay A bomba do goleiro Já temos bola rolando novamente Olha o Ingo Fez o passe com o Vitor Loh É a chance do gol É gol É gol É gol Olha o replay Confira comigo Fez o passe por ali Chutou na ponta Esquerda do goleiro Bolaço Olha só O Vitor Loh Jogando pros dois lados Essa mãozinha dele aí Muito bicha Agora do elefante Ele virou o Madibu Tá no gol Olha só Chutou pra fora Vemos aí o camisa 7 O Vitor Loh Fez a habilidade por ali Olha a chance Esse menino habilidoso Tribulou Todo mundo vai chutar Não conseguiu Foi chutar Parede por ali Que absurdo Partiu Olha a equipe azul Olha a chance É o número 10 Chutou a bomba É gol Dominou bonito Camisa 10 Deu uma bomba O goleiro moreno Conseguiu pegar Já estamos na final Do campeonato Vemos agora o Vitor Loh Olha a chance Vitor Loh Fez um passe atrás Por ali Vem driblando Jogador excepcional Na zaga Olha só o Vitor Loh Fez o passe por aqui Coingo Recebeu de volta Tocou na lateral direita Chutou Bomba Tira a zaga Moreno Novamente chutou Bomba Defesa do goleiro Rebote Não conseguiu Olha só o goleirão Da equipe vermelha Fez o passe por ali Vai chutar Chutou Não Tocou no meio Chutou Quase Quase faz Perdeu 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 esse gol Na cara Do gol Não Não é assim Que se faz Olha a troca de passe Passou ali Passou de novo Passou de novo Segura essa câmera aí Meu querido Que eu tô ficando louco Muito bem Muito obrigado Olha só Voltamos aqui o jogo Fez o passe no meio Vitor Loh Driblou o primeiro Chutou É a chance É gol É gol É gol Com direito a Debe Debe mental Esse Vitor Loh Confira comigo no replay Recebeu no meio Veio a marcação Driblou a marcação E chutou de esquerda Esse menino É ambidestro O que você tem a dizer Sobre essa comemoração Aí José Critson Panda Panda Rá Agra Panda Agra Figa Panda Partiu o goleirão Fez o passe por ali O Ingo roubou a bola Olha a chance É o gol do Ingo Chutou Que gol Que gol Que gol Gol Golaço do Ingo Roubou a bola ali E chutou de bico O gol Olha só Esse Ingo aí É um jogador Que come bastante peixe Só tá na espinha Menino magro Olha só A cobrança de escanteio Tentou dominar por ali Vitor Loh já recebeu Olha o contra-ataque Chutou Defesa do goleiro Olha só A equipe vermelha Novamente com a bola Vem Vitor Loh na marcação A marcação é dura Tira a zaga por ali Já recebeu novamente Chutou É gol É gol É gol Contou com o desvio das águas Que matou O goleirão E balançou as redes Parte o goleirão Amoré Já tocou pro Vitor Loh Que tem três na marcação Fez o passo na lateral Olha a chance Que gol Não perdeu Perdeu Eu não acredito Eu me enganei Achei que tinha sido gol Olha só A troca de passes Da equipe E o Ingo Não conseguiu Colocar pra dentro Partiu Vitor Loh Na cobreza do lateral Já fez o passo Com o goleirão Por ali Perdeu É gol É gol Por um erro Do goleiro Amoré Não conseguiu Driblar o atacante Ele roubou a bola E fez mais um gol Para a equipe vermelha O que você tem a dizer Sobre isso José Criltson Esse goleirão aí Entregou o doce Partiu Olha o Ingo Fez o passo Com o Vitor Loh Não conseguiu A defesa do goleiro Olha só Quase Quase entrega o doce Também Esse aí Olha o Ingo Chutou Bateu Desviou Bateu Bateu Olha o juizão Falando que bateu Na mão do Vitor Loh Vitor Loh Esperto Quer ser o Maradona Meu querido Aqui não Aqui não Já mudamos o lado aqui Olha a chance Da equipe vermelha Vitor Loh Roubou a bola por ali Olha a chance Vitor Loh Mostrou a habilidade Vem para o meio Chutou É gol Não Para fora Perdeu Perdeu esse lance Vitor Loh Uma boa jogada Do menino Vitor Loh Vem aí O menino da base Partiu Vitor Loh Pelo meio Tem dois na marcação Vitor Loh Pegou Fez o passo Aqui na lateral direita Bela jogada Número dois Olha só Novamente Tamo por ali Chutou Quase Ia ser um golaço Belo chute Do jogador Ali Número dois I am the one Don't wait your son Don't need a gun To give respect Up on the street Under the sun To feed themself To feed themself And family By enemies Your enemies By enemies We wet them up Like a team The yellow tanks Surround the face Don't have a face So now you late Open the gates Great Eliminate like a limonade Hey Young boy Had to penetrate Face Young boy Já temos bola rolando novamente Olha o Vitor Loh ali pela lateral esquerda Veio jogando na marcação Tomou o rolinho Quase Quase tomou o rolinho Tá inspirado esse Vitor Loh hoje Olha só o goleirão por ali Já fez o passe novamente É a chance do número dois Esse é bom de bola Fez o passe aqui Perdeu a bola Foi falta Foi falta Não Como assim Olha a cobrança da falta O mate Fez o passe Chutou Gol É gol Que belo passe Trabalhou ali com o Vitor Loh Não vem ninguém na marcação Ele chutou Rasteira Gol Que golaço Mais um pra conta do Vitor Loh Partiu Olha a chance da equipe vermelha Vem jogando bem por ali Tira a zaga Fortíssimo Não Vitor Loh Não Você pode machucar o coleguinha Vitor Loh Não chega assim na bola Temos o áudio agora da torcida Reclamando com você Vitor Loh Olha só o que o papai falou Já temos bola rolando novamente Olha o Vitor Loh pelo meio Passou a lateral esquerda Belo passe Chutou Não conseguiu Olha só Virando a cara Vitor Loh fez o passe Deixou na cara do gol E ele não conseguiu concluir Já temos bola rolando novamente Olha só a equipe vermelha Vem o Vitor Loh Opa Opa Mostrou a habilidade por ali Já fez o passe aqui no Ingo Olha só o Vitor Loh Novamente ali querendo Tá inspirado hein Esse garoto É mano Bolou Trabalha a bola Portanto já acabou o jogo Portanto já acabou o jogo Não colocamos as filmagens dos momentos finais Mas vemos aí a premiação das equipes Vitor Loh agradecendo a Deus Pelo jogo de hoje E é isso Olha só a equipe aí Que bela jogada O professor agora dando umas instruções Falando é isso aí Bateram pra cacete E conseguiu uma medalha aí com muito roubo do juiz Mas é isso né Olha lá Olha só Você, você, você aqui Não vai tomar banho no vestiário Olha só o Vitor Loh aí pagando de famosinho né Olha só Tirando a foto com a rapaziadinha E ele fez cocô Esse áudio aqui Tira essa porra desse áudio aqui do final Aqui Josie Creidson Muita merda Olha só